Olá meus amores, tudo bem com vocês? Um grande beijo aí no coração de todo mundo. Pessoal, olha, antes de começar essa receitinha maravilhosa aqui no canal, se você não é inscrito, bora se inscrever aqui no meu canal, compartilha essa delícia e ó, bora me seguir também lá no Instagram, se você chegar a fazer uma receitinha aqui no meu canal, eu fico muito feliz quando vocês ó, mandem lá pra mim, tá bom? No direct ou nos stories, né? Mas só que tem que, não esqueça de me marcar, tá bom? Porque senão eu vou ver, tá bom gente? É isso aí. Se você gostar da receitinha, não esqueça, ó, deixar o seu joinha, compartilha nas suas redes sociais e bora lá ver como que eu vou fazer esse pão, pão, pão que já vai sair fatiadinho, cortadinho já pra você não ter trabalho de passar faquinha. Ih, maravilhoso, bora lá então! Então meus amores, aqui na minha bacia eu vou estar colocando os ingredientes e passando a quantidade pra vocês aqui, tá bom? Mas eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá, aqui eu vou colocar, ó, 400 ml, 400 ml de leite morno, tá bom? Morninho, não é quente, tá gente? Um pacotinho, ó, de 10 gramas de fermento seco para pães, né? E a gente vai mexer agora aqui. Bom, agora que você mexer bem aqui, eu vou colocar aqui, ó, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 ovo inteiro, 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? Que você tiver. Pessoal, se você já, ó, estiver gostando, deixa o seu joinha aí, e se você não é inscrito, bora se inscrever, hein? Ó, agora eu vou dar uma mexidinha aqui. Vou colocar aqui, 3 colheres de sopa de óleo. Vou dar uma mexidinha aqui, ó. E se você não me segue lá no Instagram, bora me seguir lá também, tá bom? Vai estar aí também na descrição, vou deixar aí pra vocês, tá? Bom, depois que você colocou tudo esses ingredientes aqui, você vai colocar uma colherzinha de chá de sal. E bora mexer mais um pouquinho, né? Bom, meus amores, agora a gente vai colocar, eu vou usar aqui 1 quilo de farinha de trigo, mas, ó, lembrando que vai depender muito da umidade do seu, da sua farinha, vai depender muito do tamanho do ovo, tá? Às vezes pede mais, às vezes o ovo é pequeno, às vezes não acaba dando 1 quilo, às vezes dá 900 gramas e assim vai. Eu vou colocar aqui 1 quilo, vou usar 1 quilo, tá? Mas vou deixar, não vou colocar tudo não. Vou deixar um pouco pra gente depois sovar essa massa, né? Que você tem que deixar um pouco pra poder sovar. Então, vamos lá. Farinhas, né? Sem fermento. Ó, pessoal. Vou deixar mexer. Eu vou colocando aqui, ó. Até dar o ponto da gente passar ela pra bancada aqui da mesa e sovar com as mãos, tá bom? Bom, meus amores, aqui, ó, já não vai dar mais pra ficar mexendo com a colher, tá? Então, eu vou passar ela pra cá, ó. Vou colocar a farinha aqui. E a gente vai agora trabalhar com ela aqui na na bancada, tá? Lembrando, depois você achar que tá grudando muito nas suas mãos, você dá uma lavadinha e enxuga bem a mão, né? Pra você ver o ponto da sua massa. Tá? Eu tenho essa espátula aqui, ó. Pra não ficar tirando a espartinha aqui aguda, né? Tá? Aí, você vai adicionando farinha, tá? Eu vou sovando aqui ela até ela ficar aquela massa linda e lisinha, tá? Vou sovar ela aqui pra uns uns 10 minutos, tá bom? Tá? Agora, depois a gente sovar bem, ó. Que linda que a massa fica. Tá? Olha. Eu dei uma lavadinha nas mãos. Sempre dá uma lavadinha na mão e fica só sovando, tá bom? Olha que linda, gente. E outra, se você sovar e por uns 10 minutos, 15 minutos, ela vai ficar levíssima. E outra, vai ficar bem macia a sua massa. Tá bom? Ó. Então, meus amores, aqui sobrou pra mim dois dedos de farinha, tá? De trigo aqui. Não vou precisar mais, tá bom? Vai depender muito da umidade da farinha como eu falo pra vocês, tá? Não é porque fala um quilo que você vai usar esse quilo todinho porque depende muito da farinha, né? E do ovo como eu sempre explico aqui pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou separar. Eu já deixei duas forminhas untadas, mas se você quiser fazer três pãozinhos aqui, também dá, tá bom? Vou separar assim no olhômetro mesmo porque vocês sabem que eu falo com vocês que eu não tenho balança, nada, né? Então, eu faço aqui mesmo porque eu faço pra em casa mesmo, não é pra vender, então não preciso pôr balança, tá bom? Mas vamos ver mais pra frente aí eu compro uma balancinha, né? Ó, olha aqui. Então, eu vou trabalhar com uma aqui e a outra eu vou deixar dentro daquela minha bacia coberta pra não secar, tá bom? Pronto. Meus amores, ó, vocês, às vezes, vão perguntar, Vanessa, não vai deixar crescer essa massa, não vai deixar dobrar de volume depois sem enrolar? Essa massa aqui, gente, é pra ela crescer uma única vez só, tá bom? É só uma vez, então você vai amassar, vai sovar e vai e vai pôr pra vai enrolar ela normal, tá? E vai pôr pra crescer uma única vez só e depois é forno, tá? Se você não tiver um rolo desse, você pode estar usando uma garrafa bem limpinha, higienizada, tá? Então, eu vou dar uma passar aqui, ó. tá quietinho aqui, aqui, ó. Aí a gente vai, então, enrolar, tá bom? Ó. Você vai voltando assim pra tirar o ar, ó. Dá uma apertadinha aqui nesse, no cantinho, tá? Aí dá uma apertadinha aqui, ó. Ó. Pra dar uma grudadinha, né? Pra não abrir, tá? Ó. Aí o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, vou deixar já uma forma, vou usar essa forma aqui, tá? Vou ver se eu corto com, vou cortar com a faca, ó. Aí você vem cortando, ó. Mais ou menos dois dedos, tá bom? Aí você corta assim e vai ajeitando, tá? Tá? Ó. Ó, estão todos cortadinhos, tá? Deixa eu ver, pra serguilar um pouquinho aqui, aí. Ó, cortei tudo aqui, agora a gente vai passar pra cá. Ó. 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 Tá vendo, gente? Olha que facinho. Agora eu vou fazer o mesmo com o outro, tá bom? Ó. 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 Meus amores, olha, já cortei todos eles aqui, está enroladinho, agora a gente vai deixar eles dobrarem de volume, de tamanho, e assim que ele já dobrar de tamanho, eu volto com vocês, tá? Aí, ó, se o tempo estiver bom, é de 30 a 40 minutos, eu acho que tá ótimo, tá bom? Já, já eu volto com vocês. Meus amores, ó, ele já dobrou de tamanho, como aqui tá muito calor, né, gente? Tá calor mesmo, ele ficou por 30 minutinhos, ó, tá? E ele já dobrou de tamanho. E o que que eu vou fazer aqui agora? Aqui eu tenho, ó, uma gema com um pouco de leite, tá bom? Meus amores, na hora que ele já dobrar de volume, assim, de tamanho, você já ponha já o seu forno pré-aquecendo, tá? O meu já tá a 10 minutinhos, a 180 graus, tá bom? Forno pré-aquecido. Então, vamos passar aqui, ó, olha só. gente, que lindo que fica. Dá até pra você fazer pra vender também, se você quiser. Tem bastante pessoal aí do canal, né, que faz os pãozinhos, ó, aí, quando eu faço, e fazem pra vender, tá bom? Também, se você quiser, é uma ótima ideia, né, pra você tá vendendo. Eu vou fazer aqui pra casa mesmo. Então, eu vou passar aqui tudo, ó, prontinho, meus amores. Já pincelei aqui, né, o ovo, e agora eu vou levar pro forno, tá? A 180 graus. Não esqueça, deixa ele já pré-aquecendo a uns 10 minutinhos. Na hora que assar aqui, meus amores, é o máximo, não demora muito não, tá? É de 20, 25 minutos pra assar. É muito rápido, tá bom? E já já eu volto com vocês. Bom, meus amores, olha o nosso pão, que coisa mais linda, gente. Deixa eu colocar na outra forma aqui, ó, pra eu poder pegar, tá vendo? Gente, olha que lindo, como que ele cresce, né? Ficou no meu forno por 25 minutos, tá? Olha agora, antes, na hora que ele sai, eu já vou passar aqui, ó, uma margarina aqui por cima, tá? Mas se você não quiser, você pode passar, é, colocar uma colher, duas colheres de água com uma colher de açúcar e passar com ele já quentinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó, margarina, tá? No meu. só que delícia, meus amores, bem de pertinho agora, ó, pra me tirar uma fotinha aqui com vocês, olha só que linda, gente, vale a pena fazer, vale a pena fazer aí, ó, pra sua família, ou pra sua visita, olha que lindo, hein? gostaram? Se gostou, ó, já vai deixando seu joinha, compartilha essa delícia e me contem aqui nos comentários, tá bom? Ah, agora já a gente vamos na hora boa. Olha, meus amores, já desenformei um aqui, esse aqui eu vou deixar aqui, tá? Desenformei um aqui pra vocês verem, olha, gente, olha só que maciez, olha, ó, vamos lá, olha, aqui, ó, ele sai já, ó, gente, que maravilha, olha, e tem mais um gominho aqui, ó, ó, a fatia maravilhosa, gente, olha pra isso, ó, olha só, que pão maravilhoso, hum, macio, macio zérrimo, gente, olha, que delícia, que maravilha, gente, olha, gente, não tem igual, olha só, ó, super mega macio, hum, aquela manteiguinha, gente, tudo de bom, e eu vou experimentar aqui com vocês, tá, vou passar uma margarina aqui, uma manteiga aqui, já, bora experimentar, ó, compartilha, e bora fazer esse pãozinho, olha aqui, hum, hum, e aí, meus amores, gostaram desse pão, olha, gente, olha que delícia, hum, 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 olha, olha só, gente, que macieza, hum, ai, gente, não dá para parar de comer, olha só, Meus amores, se você gostou dessa receitinha Deste pão que já sai fatiado, delicioso, macio Mega, 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 mega macio, gente Você vai amar Se você é novo aqui no canal, se não se inscreveu ainda Bora se inscrever, ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais E ó, não esqueça de deixar esse joinha aqui pra mim Vai estar me ajudando muito Eu vou ficando por aqui Um mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, fui!